Deputada Anny Ortiz. Eu gostaria de fazer uma saudação ao presidente Tarsís Zimmermann, que preside a sessão de hoje, aos senhores integrantes da diretoria dos sindicatos engenheiros do Rio Grande do Sul, Senge, presidente Tadeu Grajara Rodrigues, ao vice-presidente Alexandre Vollmann e o José Luiz Azambuja, o senhor presidente em exercício do CREA, o Paulo Teixeira Viana, ao senhor presidente licenciado do CREA Melvis Barros Júnior e ao meu querido amigo deputado Lara, que traz essa justa e merecida homenagem aos 75 anos do Senge. Eu me somo em nome do PPS, dizendo que, aproveitando para parabenizar mais uma vez o presidente Tadeu pela condução da entidade, na defesa dos interesses dos seus associados e de toda a sociedade gaúcha. Eu quero fazer uma referência, falando um pouco desses 75 anos, se me permitirem, citar alguns dos ex-presidentes que também fizeram parte dessa história, que também tiveram a honra de liderar essa entidade tão respeitada no nosso Estado, e, com os seus trabalhos relevantes, puderam ajudar o sindicato a se tornar o que é hoje. Vou citar o Joel Fischmann, que presidiu o Senge de 2002 a 2008, atuando no fortalecimento da representatividade do Senge e na implantação do plano de previdência privada do sindicato. Gostaria também de fazer uma citação a Marcos Newton Pereira, presidente de 1999 a 2002, que, com um trabalho voltado na consolidação da estrutura operacional, administrativa e gerencial da sede do sindicato, e que realizou a segunda pesquisa estadual sobre o exercício da engenharia no Rio Grande do Sul. Também quero citar o engenheiro Fermin Pérez Camisson, que lutou para que a entidade alcançasse uma atuação diferenciada no apoio ao exercício da profissão. Eu gostaria de fazer uma saudação especial a todos que estão aqui hoje, parabenizá-los de uma forma muito especial, a todos que construíram, junto com estes que eu pude citar, com o presidente, vice-presidente, junto com o CREA, uma entidade tão sólida, uma entidade que representa de uma forma muito especial a todos vocês e orgulha a todos nós gaúchos, engenheiros e não engenheiros. Então eu quero desejar uma vida longa ao CENG, parabenizá-los pelos seus 75 anos, que enche de orgulho a todos nós gaúchos, e parabenizar mais uma vez ao deputado Lara, que faz um excelente trabalho na Assembleia e não poderia trazer, de outra forma, uma homenagem como essa para a nossa Assembleia Legislativa. Parabéns, deputado, pela proposição. Parabéns, CENG, de vida longa. Obrigado, deputada. Está na frente o nosso ex-secretário de obras, Gerson Burma, mas eu vou pedir, deputado, nós temos uma dama aqui, deputada Zilá Breitenbach. Por favor, deputado. Obrigada, mas nós normalmente seguimos a ordem, independente de damas. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer o capacete que recebemos, em nome da nossa bancada, deputado Lucas, deputado Pedro, deputado Adilson, porque esse capacete representa a força, a organização de uma entidade que 75 anos se organiza. Cumprimentando o presidente Tarcísio, que preside esta sessão, o presidente Tadeu, cumprimentar o vice-presidente Alexandre e José Luiz, presidente do CREA, Paulo Teixeira, e o presidente licenciado Melvis, o deputado Luiz Augusto Lara, que nos proporciona este grande expediente especial. Quero, também, não podia deixar de registrar a presença do doutor Ponte, que foi ministro, foi secretário e é um engenheiro competente. Eu diria que esse momento nos faz pensar na reflexão. E é uma categoria que, no decorrer das nossas crises econômicas, políticas, éticas, perde muito. Perde espaço de trabalho, perde muito jovem que está saindo buscar oportunidades, mas, acima de tudo, perde quando nós não podemos investir naquilo que a gente precisa, que é a infraestrutura do Estado. E, ainda voltando ao tempo, quantas obras que nós conhecemos pelo Estado afora, que foram feitas há tantos anos e, hoje, parece que não temos a competência e o dinheiro, diríamos assim, para realizar obras que ficam lá 30, 40, 50 anos com infraestrutura adequada. Então, esse sindicato que congrega a categoria tão importante para o desenvolvimento de um Estado merece ser homenageado. E não existe sindicato forte se não existe uma categoria organizada, participativa e que acredita, acredita que pode ajudar a construir e fazer a diferença. Muito obrigada. Obrigado, deputada Zilá. Nosso secretário, Gerson Burma, deputado estadual. Nos honra, como engenheiro civil, poder nos somar, meu caro deputado Lara, a esta justa homenagem aqui aos 75 anos do nosso CENG. E não só como engenheiro civil, mas também como sendo, meu caro líder partidário, Ciro Simone, do partido do engenheiro Leonel de Moura Brizola. Então, para nós, motivo de orgulho aqui, prestar esta homenagem aqui a todos os integrantes da diretoria dos sindicatos de engenheiros do Rio Grande do Sul, CENG. Seu presidente, Tadeu Ubiradala Rodrigues. Os seus vice-presidentes, Alexandre Vollman. O José Luiz Azambuja. Presidente e exercício do CREA, Paulo Teixeira Viana. O presidente e licenciado do CREA, Melvis Barrios Júnior, que eu tive, inclusive, a oportunidade na época de, como secretário de Obras, Saneamento e Habitação do Estado do Rio Grande do Sul, prestigiar, enfim, a sua posse como presidente dessa importante instituição para nós, engenheiros. Saudar aqui, de um modo especial, então, em nome da bancada do PDT, o Luiz Augusto Lara, por prestar esta reconhecida homenagem para um sindicato que não só luta pela valorização profissional, mas, acima de tudo, faz com que, através dos cursos de capacitação, nós possamos, quem sabe, lá projetar um município, um estado e um país cada vez melhor. E os desafios, principalmente nessa área tecnológica, onde nós temos aqui muita coisa a ser feita, principalmente aqui no Estado do Rio Grande do Sul, vamos aí falar das nossas rodovias, que são um desafio imenso, de duplicação dos nossos viadutos, enfim, é uma imensa soma de fatores que, cada vez mais, vai se fazer necessário este profissional qualificado que o Senge vem trabalhando ao longo dos seus 75 anos. Então, nós estamos aqui com extrema alegria, cumprimentar aqui todos os engenheiros, engenheiras, enfim, aqueles que fazem parte deste sindicato, que tem esse grande desafio pela frente, que é de construir um Estado com uma estrutura melhor para que nós possamos, acima de tudo, gerar qualidade de vida para as pessoas. Os desafios são imensos, mas nós acreditamos, acima de tudo, que o Senge desempenha esse papel importante e fundamental. Inclusive, mesmo não tendo posição partidária e ideológica, participando, sim, dos desafios, junto com as eleições municipais, junto com as eleições do governo do Estado, junto com as eleições presidenciais, porque é também um desafio de uma entidade importante como é o Senge participar do processo político e eleitoral. Então, parabéns ao Senge, desejamos sucesso, que continue esse trabalho, que dignifica, acima de tudo, a nossa classe, a classe dos engenheiros, arquitetos, enfim, de todos os que são da área tecnológica. Um abraço e sucesso ao Senge. Obrigado. Só antes de passar a palavra ao próximo inscrito, eu gostaria de convidar para que passasse a mesa, para nós, muito nos honra a sua presença, Luiz Roberto Ponte, Presidente da Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul, gostaríamos que o senhor fizesse parte da mesa aqui, por favor, uma honra para nós. Colocou a palavra ao deputado Sérgio Pérez e logo em seguida ao deputado Adão Vilaverde. Quero cumprimentar o nosso presente exercício, o deputado Tarciso Zimmer, cumprimentando, e eu quero cumprimentar toda a mesa em nome do Ponte, Presidente do Sindicato, e deputado Augusto Lara. Por esse grande expediente, há uma classe tão importante, uma entidade que faz 75 anos, já é uma senhora. Mostra que tem consistência, por que que tem toda essa valia, esse tempo duradouro e cada vez mais forte. E quando se falamos de servidor, engenheiros, nós temos um pano de engenharias, de obras, como falou aqui a deputada Zilar, obras que outrora se construía e o que nós temos hoje era do tempo do passado, que era um feito com concreto e que tinha profundidade, os asfaltos, quando se fala pessoalmente, muito antigo e principalmente os prédios duradouros, tem hoje aí do Estado. E hoje, quando se vê as obras, muitas vezes, de asfalto, não dá seis meses, já tem esse buraco. Mostra que a evolução, muitas vezes, feita apenas no papel e não na prática, dá no que acontece. mas essa entidade, aos engenheiros, a toda a classe de servidores, pessoas que ajudam a construir o que tem hoje em si nessa terra, essas engenharias, todos os complexos que tem, todos os trabalhos, graças a esses homens que se formaram, não apenas no papel, mas na prática, no dia a dia, e tem prestado serviço ao nosso Estado, ao nosso Brasil. Então, quero aqui parabenizar a vossa pessoa por lembrar de uma entidade tão importante dos servidores que cada vez mais raro está hoje, devido ao trabalho que tem e da longa vida, sucesso a todos. Obrigado. Muito obrigado, deputado Sérgio Pérez. A palavra, deputado Adão Vilaverde. Deputado Lara, queria, em nome da nossa bancada, saudá-lo e registrar que sua iniciativa é absolutamente merecida em homenagear o nosso CENG, seus 75 anos, nos honra muito. Para nós é uma alegria muito grande que a Casa, por sua iniciativa, faça esse registro. Presidente Tarcísio, deputadas, deputados, permitam-me, em nome dos nossos dirigentes aqui, engenheiro Tadeu, engenheiro Melves, doutor Ponte, saudar todos os nossos engenheiros e engenheiras aqui presentes, também saudar as nossas engenheiras aqui e demais dirigentes aqui presentes, ex-dirigentes do CENG, de toda a categoria, e dizer que este momento, ele, de fato, deputado Lara, ele é fundamental, porque quando se fala engenharia aqui no Estado do Grande Sul ou no Brasil, o CENG sempre esteve à frente da defesa do conhecimento, da inteligência, da questão tecnológica, da questão científica, das empresas nacionais, das empresas gaúchas, mas nunca deixou também de defender o seu associado, como V. Exª acabou de referir aqui. Porque o CENG, junto com outras entidades que representam a área da engenharia no Estado do Grande Sul, sempre souberam, além de combinar a defesa da categoria, combinar duas coisas fundamentais. É muito difícil que você construa um Estado, um país e uma nação sem que você tenha uma visão científico-técnica independente, uma visão científico-técnica não subordinada, uma visão científico-técnica que não seja presa a interesses que não os interesses da nação. E o nosso CENG e as nossas outras entidades sempre firmaram em Jerosambuja essa possibilidade e esta condição aqui. E principalmente neste momento, onde eu tenho a convicção de que esse obscurantismo que estamos vivendo, por exemplo, aqui mais recentemente em relação a um conjunto de fundações que estão sendo extinguidas aqui no Estado do Rio Grande do Sul. Neste momento, neste momento, inclusive, em que as empresas nacionais e que, sobretudo, inclusive o subsolo brasileiro, está sendo entregue do ponto de vista de interesses que não os interesses da nação brasileira, não tenho dúvida de que a história, a trajetória e as lutas que sempre o nosso CENG levou adiante sintetizam uma ideia fundamental. Não existe nação, não existe independência se não tiver democracia e, sobretudo, soberania e uma condição de afirmar a nossa capacidade e a nossa inteligência local e o CENG sempre soube levar adiante essas lutas. Portanto, Vossa Excelência, de forma muito honrada, cria as condições para nós fazermos este registro aqui na Casa Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Parabéns, Lara. Muito obrigado, deputado Adão Vilaverde. Deputado Zanquim, uma palavra. Quero saudar o presidente Tadeu Birajara Rodrigues, vice-presidente do CENG Alexandre Volman, também vice-presidente José Luiz Azambuja, senhor presidente em exercício do CREA Paulo Teixeira Viana, senhor presidente licenciado do CREA, Melvis Barrio Júnior, doutor Luiz Roberto Ponte, presidente da Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul, presidente desta sessão, deputado Zimmerman, em especial, uma saudação, deputado Luiz Augusto Lara, proponente desse grande expediente especial que homenageia os 75 anos do Sindicato dos Engenheiros do Rio Grande do Sul. Falo em nome da bancada do PMDB e trago aqui as felicitações a esta importante entidade representativa pelo papel que exerce na sociedade gaúcha. E estava olhando aqui a missão, a visão e os valores do CENG. E por aí nós compreendemos o porquê desta trajetória ao longo de mais de sete décadas de existência. E, na visão, está bem claro que esta entidade quer ser reconhecida como uma referência para os profissionais da área tecnológica em benefício da sociedade. Por isso, cumprimento a iniciativa do deputado Lara de prestar esta justa homenagem na Casa do Povo Gaúcho, à Assembleia Legislativa ao CENG-RS. Parabéns à direção e a todos os integrantes desta importante entidade. Muito obrigado, deputado Zanquin. Deputado Ronaldo Santini. Muito obrigado, meu caro colega, deputado Luiz Augusto Lara. Quero saudar aqui o presidente, deputado Tarcísio Zimmermann, que conduz a sessão nesta tarde de hoje. Saudar o presidente do CENG, Tadeu Birajara Rodrigues, vice-presidente Alexandre Volman e o José Luiz Azambuja, senhor presidente em exercício do CREA, Paulo Teixeira Viana, presidente licenciado do CREA, Melvis Barros Júnior. Saudar aqui também, com muita alegria, doutor Luiz Roberto Ponte, doutor Ponte, que tem um currículo invejado por muitos na política, na profissão e serve de espelho a muitos de nós. Muito obrigado pela sua presença, é uma honra tê-lo aqui na casa. Saudar senhores e senhoras engenheiros, engenheiras, profissionais do ramo da engenharia e os demais convidados, em especial o deputado Luiz Augusto Lara, proponente desse grande expediente. Nós estávamos aqui, deputado Lara, conversando com os demais colegas e concluímos que uma entidade, uma instituição para se manter durante tantos anos, 75 anos, ela precisa ter alguns valores. O CENG tem esses valores. O CENG foi muito bem colocado por vossa excelência aqui cuida dos seus associados, cuida dos profissionais de engenharia, mas acima de tudo não se omite daquelas questões importantes para o desenvolvimento do Estado aqui e abraça aquelas causas que entende como justas, as causas que envolvem o crescimento e o desenvolvimento do nosso Estado. Haja visto o apoio que deram à vossa excelência aqui na tentativa de implantar aqui uma CPI com relação aos incentivos fiscais. Ainda vamos, se Deus quiser, conseguir sensibilizar para que isso possa acontecer. Mas, acima de tudo, eu acho que cabe a nós, o Parlamento Gaúcho, em especial a bancada do PTB, bancada do deputado Clasma, deputado Marcelo Moraes, deputado Maurício Zedrick, deputado Lara, fazer um agradecimento e também um reconhecimento a todos vocês que nos ajudaram durante esse período. Nós, do PTB, temos uma ligação muito forte com a engenharia. Nós fomos coordenados durante muito tempo por um engenheiro da nossa bancada, que é o nosso querido Luiz Alberto Albanese. O Albanese é um exemplo para todos nós e está hoje fora da atividade na casa, mas ainda é uma referência para todos nós. Então, em nome do Albanese, nosso sempre coordenador da bancada, eu quero transmitir o nosso agradecimento em nome da bancada do PTB. Parabéns a todos vocês, parabéns, deputado Lara, por essa bela iniciativa. Um abraço. Obrigado, deputado Santino. Bom, então, encaminhando aqui para o encerramento, eu gostaria só de dizer que esta singela homenagem feita por cada um dos deputados, por cada uma das deputadas, é o reconhecimento do trabalho bem feito daquilo que está acontecendo até os dias de hoje. Mas também é um pedido para que vocês não retrocedam, tanto no CENGE quanto no CREA. Para que vocês, é daqui para frente, porque as lutas ficarão cada vez mais difíceis, serão cada vez mais árduas. O desmonte, ele cada vez aumentará mais a tentativa para que ele aconteça, não só do Estado, mas de tudo aquilo que é produtivo. Então, é nesse sentido que a Assembleia Legislativa agradece, mas solicita. Tanto CENGE quanto CREA, vocês têm sido hoje referências, não só para as comunidades, mas para os demais sindicatos, para os demais conselhos. conselhos, eu como bacharel, posso dizer, bacharel em direito, dizer, daquilo que é a minha entidade, daquilo que é a entidade que nós também nos congrega a OAB. O CENGE e o CREA fazem hoje o papel que a OAB fez durante a sua vida inteira. então isto para nós tem uma importância, tem uma importância, porque é enxergar para além do seu umbigo, para além da sua necessidade pessoal, para além do seu corporativismo, mas é enxergar para a sociedade gaúcha brasileira. É nesses valores que nós precisamos reerguer o Brasil, nos valores da honestidade, nos valores da transparência, nos valores do respeito ao dinheiro público. E isso vocês têm feito com maestria e têm dado esse exemplo a toda a nossa sociedade. Que Deus abençoe, que nós possamos estar fortalecidos, que essa tarde seja para uma tarde de motivação. E eu vou pedir, senhor presidente, para que hoje a gente quebre um pouquinho o protocolo, porque geralmente a gente faz uma foto, uma fotografia, um retrato aí com o pessoal da mesa, naquela escada. Hoje eu gostaria de fazer um pouco diferente. Que nós pudéssemos descer daqui da tribuna, da mesa, irmos até lá, ao pé da galeria, onde estão os engenheiros e os profissionais, e que os fotógrafos possam daqui, desse ângulo, pegar não só a diretoria, a mesa diretora, mas todos os que estão aqui representando os mais de 15 mil associados do SEJA. muito obrigado e parabéns pelo trabalho de vocês. Muito bem, deputado Lário, está deferida a solicitação de Vossa Excelência. Eu quero também, em nome da mesa, me congratular com os 75 anos do CENGE, cumprimentar esta categoria por tudo que tem feito em favor do desenvolvimento do país, lamentar que nós tenhamos esta circunstância de desmonte. Eu lembro do auge do PAC, em que eu dizia que os engenheiros eram os médicos do PAC. Efetivamente, nós tínhamos uma valorização da categoria e tínhamos uma expectativa de um país melhor. Vamos voltar a tê-lo novamente. Eu acho que nossa luta não será em vão. Então, eu queria suspender aqui a sessão por breves instantes para procedermos à entrega de uma placa ao presidente do Sindicato dos Engenheiros, ali mesmo, junto ao espaço que o deputado Lara solicitou, em homenagem aos 75 anos do CENGE, momento em que também faremos o registro fotográfico com os nossos convidados. Está suspensa a sessão. Está aí a homenagem do deputado Luiz Augusto Lara, da bancada do PTB, aos 75 anos do Sindicato dos Engenheiros do Rio Grande do Sul, o CENGRS. Sindicato que foi fundado em 1942 e é um dos mais atuantes no Estado, um dos mais representativos. Tem atuado, inclusive, em defesa das instituições públicas. estão presentes aqui nessa homenagem o presidente do Sindicato dos Engenheiros do Rio Grande do Sul, presidente Tadeu Ubirajara Rodrigues, Os vice-presidentes Alexandre Volman e José Luiz Azambuja, presidente em exercício do CREA, que é o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, seccional Rio Grande do Sul, Paulo Teixeira Viana, e o presidente licenciado do CREA-RS, Melvis Barros Júnior. Além, é claro, dos parlamentares e engenheiros aqui no Plenário 20 de setembro. Registro oficial nesse momento, na escada, um registro rápido, já que o deputado Lara pediu aos colegas para que se dirigissem todas as galerias do Plenário 20 de setembro para uma foto com todos que estão aqui presentes nessa homenagem. Está aí na tela, a gente vai mostrar já já muitos engenheiros presentes aqui, todos eles com o protetor, com o capacete, símbolo dos engenheiros. Está aí a placa comemorativa que a Assembleia entrega ao Sindicato dos Engenheiros do Rio Grande do Sul, uma homenagem pela passagem dos seus 75 anos de história. Está aí com gritos de vida ao longa ao CENG. e encerra a homenagem aqui no Plenário 20 de setembro. Na sequência, período das comunicações. Os deputados ocupam a tribuna por períodos de cinco minutos que trazem aqui suas demandas, questões relativas aos seus mandatos e as suas preocupações. Quem está ao centro da mesa é o deputado Vilmar Zanquim da bancada do PMDB, é ele quem deve coordenar a sessão a partir de agora. Lembrando que começa hoje a Feira do Livro de Porto